DJ Stellartes, o repertório mais atualizado do Brasil, tem que respeitar, vamo lá E aí Felipe Bivolts É o jeito que eu estou sentindo, eu só não posso negar, mas eu tenho que deixar, vamo lá Nós encontramos amor em um lugar sem esperança, nós encontramos amor em um lugar sem esperança Nós encontramos amor em um lugar sem esperança, nós encontramos amor em um lugar sem esperança Vamo nessa noite, esse aqui é o CD ao vivo Carretinha Tormenta e Carretinha VS Gosta de baça, os Maranhão botando pressão Lá vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau.